E aí Aqui galera, bem-vindo a mais um vídeo E hoje eu estou trabalhando no aeroporto aqui de Newark E tá uma barulheira do caramba porque tem um jato ali, tá ligado? A gente tá trabalhando tirando neve, quer dizer, a gente tá trabalhando, jogando sal Pra quando cair a neve derreter, né? E se cair neve demais a gente raspa a neve, né? Então dá pra ver aí o tanto de sal que a gente jogou, né? A gente pega o sal A gente pega o sal, esses baldinhos aqui, ó Tem sal ali, pega com a mão mesmo e sai jogando, né? Com a luvinha E às vezes a gente usa esse carrinho aqui, que é pra ir jogando na calçada, né? Ele tem tipo uma coisa aqui Esse negócio gira e vai despejando sal e jogando numa área mais aberta, tá ligado? Aí aqui o sal nele, né? Aí tem essa válvula aqui que abre e fecha Ali, ó A gente mexe aqui, ela abre e fecha A gente tá trampando aqui no aeroporto Vem no prédio da polícia, mano, tá ligado? Tá aí o sal aí no chão Tá aí o sal aí no chão Tô preparado aqui pra Se vier uma nevasca, né? Aí Não vai dar trabalho, né? Agora eu vou tirar ali um pouco da entrada Porque eu joguei demais aqui, não pode A galera vê a gente com essas roupas laranjas, assim, tá ligado? No Brasil ia pensar que a gente é garia, alguma coisa do tipo, né? Mas aqui, mano, é super normal Tipo, as pessoas que trabalham com, sei lá, com limpeza de rua, né? Essas coisas assim O miserável é um genio Empresa, obra É, obra Até ciclista que vai entregar as coisas, eles usam essas roupas laranjas Que é reflexiva Florescente É, porque é mais fácil de identificar, né? Se um carro passar, alguma coisa assim, já te vê de longe, né? E ninguém te discrimina aqui por isso Tipo, ah, aqui, por exemplo, as profissões, elas são mais valorizadas, sabe? Todo tipo de profissão é valorizada aqui No Brasil é meio esquisito esse lance, né, mano? Tipo assim, o cara vê, ah... No Brasil, se você dirigir de ônibus, você é, sei lá, um pobre É, entendeu? Aqui não, velho Aqui dirigir de ônibus, ele tá de palitozinho Tudo igual, é Agora a gente tá aqui dentro do prédio da polícia, esperando a neve, né? Se nevar, a gente raspa a neve Se não nevar, a gente espera até da hora de ir embora Agora começou a nevar com força Então, gente, vamos lá Vamos às perguntas agora, né? Primeiramente, por que que eu não gravei tanto lá, né? Por motivos óbvios, né? Tipo, eu tava no prédio da polícia, né? Tipo, a gente passou por áreas restritas do aeroporto, né? Então, você não pode ficar filmando, né? Então, eu filmei o máximo que eu consegui lá e é isso, né? Mesmo quando a gente tava na parte da rua, passava muito carro de polícia lá, né? Então, pra evitar problema, né? Vou falar como que funciona pra você trabalhar tirando neve, né? Depende do lugar onde você vai trabalhar, né? Por exemplo, tem gente que contrata pra você tirar neve de estacionamento Tem gente que contrata pra você tirar neve de escola, né? Então, vai depender da empresa ou da pessoa que te contratou Mas o mais comum, o mais básico é você limpar neve da frente de casa Por conta própria, né? E cobrar das pessoas aí, do dono da casa 20 dólares, né? Então, esse é o preço, assim, mais básico Aí tem gente que pega pessoas pra trabalhar E aí varia, né? Te pega pra você fazer o dia inteiro, por exemplo, sei lá, 8 horas Paga 100 dólares, 120 dólares No aeroporto, onde eu tava trabalhando, né? Eles contrataram pra você ficar 12 horas, né? Então, eu peguei o turno da noite Primeiro dia começou das 7 da noite e foi das 7 da manhã Fui puxado, né? 12 horas, né? Aí eles pagaram 15 dólares a hora Que deu um total aí de 180 dólares o dia Aí o segundo turno que eu fui foi das 11 da noite às 11 da manhã Então, aí foi mais puxado, né? Também é a mesma coisa, mesmo valor, né? Até porque aí foi a mesma empresa, né? Então, essa questão de valores aí varia muito Então, qual foi o trabalho que eu fiz? Foi pouca coisa porque não nevou no dia No primeiro dia não nevou, então Eu só ajudei a carregar uma caminhonete de saco de sal A gente tava em 4 pessoas Então, era praticamente só passar o sal um pro outro Até chegar no caminhão, né? Então, tipo, trabalho de formiguinha, né? Depois a gente foi... Eles dividiram a gente por setores do aeroporto Cada um pegou uma área e foi colocar sal, né? O que é colocar sal? É basicamente aquilo que eu falei no vídeo Com a mão mesmo, você pega o sal lá do balde e joga no chão Tipo... Super simples No primeiro dia eu fui no carrinho, né? Naquele carrinho que eu mostrei pra vocês no vídeo, né? Então, despeja o sal naquele carrinho lá e vai... Conforme você empurra ele, ele vai andando, né? E soltando sal, né? Tipo... Aquela parte de baixo roda, né? E vai espalhando sal, assim, né? Espalha bastante sal A única parte ruim é que eu tava com muita blusa, né? Tipo, não tava tão frio pra aquele dia, né? Tava com duas blusas pesadonas, né? Mas melhor você ficar com calor do que ficar com frio Aí, tipo, eu suei muito porque o carrinho é pesado, né? Você vai empurrando um carrinho pesado Aí, tipo... Eu lembro que minha camisa ficou molhada, assim, de suor Então, aí, tipo, assim... Falar que é um trabalho pesado... Essa parte não é, né? Tipo, porque eu não raspei neve, né? Não tive que, né? Tirar neve do caminho, né? Eles fazem esse trabalho de prevenção porque... Igual eu falei em outros vídeos pra vocês, né? Quando a neve cai e ela fica de um dia pro outro Ela congela Quando ela congela, ela fica super escorregadinha Então, é muito perigoso, né? De acontecer acidente, né? Então, eles previnem jogando sal, né? Porque aí, quando cai a neve, já derrete na hora e vai embora Então, é muito mais fácil jogar sal Do que você ficar raspando pra tirar depois Justamente por conta de ter trabalhado essas duas noites aí Eu acabei dormindo um dia inteiro no outro dia E aí, não tive tempo de editar o vídeo, né? O vídeo que seria da quarta-feira, né? Então, peço desculpas aí pra vocês por não ter postado o vídeo, né? Mas, infelizmente, imprevistos acontece, né? A gente tem que trabalhar, né? Então, mas o importante é que o vídeo tá saindo agora pra vocês Semana que vem já normaliza, né? Então, vídeo segunda e quarta a oito horas da noite, beleza? Ah, sim! Não vou falar pra vocês que é um trabalho fácil Não tem os pontos negativos Primeiro de tudo, você tá no frio, né? Tipo, é meio complicado Lógico que a gente não ficou 100% do tempo no frio Quando a gente terminou a nossa parte do trabalho, né? A gente foi pra uma área Igual eu mostrei no vídeo pra vocês, né? A gente foi pra dentro do prédio lá Pra esperar a neve cair Como não caiu, né? Então, foi tranquilo o dia, né? Mas eu conheço pessoas, né? Que já trabalharam literalmente raspando a neve Tirando, né? E em dias que caiu muita neve Os testemunhos que eu tenho é que não é um trabalho muito fácil, né? Tipo assim Quando a neve cai, beleza, tá caindo ali Você tira ela fácil, né? Porque ela tá fofinha, né? E tudo mais Agora, teve gente que foi trabalhar no outro dia E aí, tipo, já tá mais dura lá É pesado, né? Quando eu cheguei aqui Eu tava morando na Pensilvânia Eu ajudei tirando a neve da driveway da casa lá da minha amiga Tipo assim, é cansativo, velho Quando cai muita neve, assim, é cansativo, né? É como se eu tivesse tirando a areia, tá ligado? Então, tem esse ponto negativo Não é um trabalho muito fácil, não Eu dei sorte porque ela nevou E, assim, começou a nevar quando já tava de dia, né? Mostrei ali no vídeo pra vocês Já tava claro, já, né? E eu já tava pra ir embora já Então, a pessoa que ficou depois de mim Provavelmente teve que jogar mais sal lá E raspar algumas partes que já tava começando a acumular neve O bom é que, tipo, não nevou muito aquele dia, né? Foi nevar mais no outro dia, né? Mas aí eu já não fui trabalhar, né? Então... Beleza, gente? Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Deixe seu like Se inscreva no canal, se não for inscrito, né? E ative o sininho das notificações Pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito aí De trabalho na neve Ou qualquer dúvida Pode colocar nos comentários aí Que eu respondo todos, beleza? Então, muito obrigado por assistir até aqui Eu sou o Neru E te vejo no próximo vídeo Bye, bye! Tchau